Boa tarde, rapaziada. Tudo bem? Para a gente ficar um pouco mais próximo nesse momento que a gente está um pouco distante, a gente vai passando todos os dias alguns conteúdos, alguns treinamentos, alguns treinamentos na parte física, outros na parte técnica. E aí a gente vai diminuindo essa distância todos os dias, tá bom? Então eu, o Diego, os profissionais de preparação física vão estar passando, eu que está passando no grupo da gente, tá? Para vocês ir seguindo pelo menos um dia a dia, para quando a gente voltar, que vai ser o mais rápido possível, a gente não voltar daquela forma, fora de forma na verdade, tá bom? Então vai seguir algumas indicações aqui, tá? Primeiro, eu vou mandar já a indicação de preparação física, né? O que você pode fazer com o seu corpo, os exercícios do seu corpo. Então eu vou mandar já um manual para vocês irem seguindo. Fora isso, a gente vai mandar alguns exemplos de exercícios que vocês podem fazer em casa, tá bom? Tá, com a bola de tênis a gente pode jogar, pegar aqui rápido. Então a gente vai fazendo esse movimento, tá? Trocando as duas mãos, certo? Depois a gente pode fazer com as duas mãos simultâneas, então a gente pega uma... E aí a gente vai variando todos esses movimentos de agilidade com a bola de tênis. 3, 2, 1, vai! Agora a gente mantendo a base do drible, a gente pode trabalhar o drible em um curto espaço de tempo. Então, ó, a gente vai drible com a mão direita, certo? Depois troca de mão, procura fazer a troca rápida do movimento, tá? A gente sem sair tirando, procura não entrar na bola. Para a gente trabalhar arremesso, na verdade, em um espaço curto a gente vai ter que trabalhar o molde apenas, a gente pode usar uma cesta, se você tiver disponível, ou a gente pode usar alguma linha que faça um arremesso por cima da cabeça. Então a gente trabalha o movimento de molde, tá? A gente busca fazer essa repetição. Dentro do apartamento a gente também pode fazer com meias, meias de... Falando no arremesso, então, você pode variar dentro do apartamento, fazendo bolinhas de meia mesmo, ou em um cesto próximo. E você buscando locais diferentes para poder estar arremessando. Tudo é molde, o importante é que a gente está ativo, tá? E aí a gente pode também trabalhar passe. Com uma das mãos, com as duas mãos, usando a parede, tá? Isso também são opções para a gente fazer, para a gente não ficar parado, certo? E também a gente trabalhar mentalmente, a gente ver alguns jogos, rever alguns jogos, rever alguns movimentos. Então a gente vai estar sempre com vocês, orientando o que a gente vai fazer nesse momento, tá bom? Obrigado e eu vou mandando mais vídeos. Vai ter uns vídeos de footwork que o Diego está mandando. E a gente vai trabalhar tudo isso dentro desses dias que a gente vai estar em casa nesse confinamento. Obrigado e até breve. E aí E aí E aí E aí